Os desafios atuais da liberdade de expressão no Brasil são bons desafios, são desafios saudáveis, diferente dos grandes e duros desafios que nós tínhamos durante o regime militar. Ali se tratava de desafios básicos em relação à liberdade das pessoas e da sociedade. Agora se trata de aperfeiçoar a democracia, então são desafios muito saudáveis. Eu diria que o principal desafio hoje, no que se refere à imprensa, à liberdade de imprensa, que é uma das liberdades fundamentais para o funcionamento de uma democracia, é em relação a decisões de primeira instância, decisões judiciais de primeira instância, que muitas vezes não estão em conformidade com o que decidiu já sobre a liberdade de expressão o Supremo Tribunal Federal. Então eu entendo que existe a necessidade ainda de uma pacificação em relação a esse entendimento. Mas eu entendo também que é uma questão de tempo e que sem dúvida nós vamos caminhar em direção a não termos nenhum tipo de censura no país, inclusive a censura à liberdade de imprensa e de expressão.